MÚSICA Fala galera, beleza? Beleza, o que tá falando aqui é o Drigoi Gamers, eu sou você aqui com mais um vídeo galera E hoje estamos aqui no Prior Extinction galera Estamos jogando aqui com o Edmontosaurus, um novo dinossauro que lançou Desculpa se esse vídeo tá saindo um pouco atrasado e também porque esse dinossauro já foi lançado há bastante tempo Não tanto tempo assim, já foi lançado há uns dois dias atrás Então E pra quem não sabe, o Edmontosaurus, ele foi um dinossauro que viveu no período Cretáceo na América do Norte Ele era... e existem duas espécies de Edmontosaurus A Regalis, que é a maior de todas, que viveu com o Gorgossauro e o Albertosaurus E há a Nectens, que é a da Hellcreek, que viveu com o Tiranossauro Rex e o Triceratops E o Anquilosauro e etc Ele viveu em grandes manadas e existe galera, uma subespécie, não é subespécie Uma espécie de Edmontosaurus chamada Ungronaluk Que viveu lá no Alascar E é bem interessante também Como ele viveu no Alascar, eu não sei se naquela época Existia neve nos Polos Norte e Polo Sul Eu acho que sim Não sei, mas eu acho que sim Talvez não existia calotas polares, mas eu acho que neve e tal existia Até porque né Olha só que bonito galera, o Edmontosaurus Infelizmente está de noite e como eu já disse em vários vídeos, eu não gosto da noite desse jogo E pelo que eu estou vendo ali, já é meia noite Então vamos ter que ter paciência E por estar de noite galera, eu não consigo ver nada Então a qualquer momento eu posso bater de frente com algum endominus, algum animal do tipo Bom, vou mostrar para vocês aqui o som do Edmontosaurus Nossa, o som dele ficou muito legal E galera, se estiver lagando um pouco aí, não liguem, tá galera? E eu estou mais no litoral como eu sempre fico, por quê? Porque a galera só fica mais no centro do mapa Eu estou no servidor BR, então eu acho que a galera pode estar seguindo um pouquinho o realismo Mas pode ter alguém aí matando por esporte É porque os BR tem mais noção de seguir o realismo Mas os gringos não, os gringos eles vão jogar no modo sandbox Ou seja, no modo, sei lá, no servidor público eles não fazem nada Só ficam matando todo mundo só porque acham divertido Eu não acho divertido Que poxa, o jogo é um simulador de dinossauro, tem que seguir o realismo Mesmo, pô Não importa se o jogo é survival, sandbox, você tem que seguir o realismo É assim que funciona Vamos ver se ele aceita Espero que ele aceita, né? Porque temos que estar em grupo O que eu acho engraçado é que não tem ninguém de motossauros, cara Todo mundo só está com coisa E aí, ele aceitou? Deixa eu ver Vamos, cara, aceita Ah, eu acho que ele aceitou Deixa eu ver Não, acho que ele não aceitou não Porque eu não estou vendo o nome dele Putz, velho Agora eu vou passar raiva nesse vídeo Só por causa que eu entrei no servidor Que não tem quase ninguém jogando dia de motossauros Só para me sacanear Mano, quando eu estava jogando no realismo Quase todo mundo estava dia de motossauros Só tinha alguns que estavam de predadores Para meio que balancear o ecossistema Mas a maioria estava dia de motossauros Eu podia, se eu tivesse sorte Eu estaria numa manada aqui dia de motossauros Também tentei chamar alguém para gravar comigo Mas, tipo, eu tentei chamar o Tigre Que é um inscrito meu E também um outro youtuber Inclusive eu deixei o canal dele aí na descrição Beleza, se você quiser dar uma olhada Eu tentei convidar ele Só que ele joga pelo celular Então é meio difícil Porque esse jogo, galera Dá para você jogar no celular É claro, é um pouco difícil, galera Porque esse jogo aqui é meio pesadinho Então é difícil Mas dá para jogar no celular Vai demorar um pouco para carregar Ai, ó, já estou ficando 100% Já, ó E na moral, cara Se eu perder esse item de motossauros Eu vou ficar muito triste Mas é a vida Infelizmente não tem como evitar essas coisas O que eu mais odeio da noite É que fica tudo em escuro, cara Mesmo quando eu uso a visão noturna Não dá para ver nada Não dá para ver o que está ali longe Então ali na frente pode ter, sei lá Um Indominus Aí eu não sei Ah, aqui tem um rio Ah, galera Se você for jogar de anquilo Toma cuidado com esses rios, beleza? Porque o anquilossauro Ele é muito ruim para nadar Muito ruim mesmo Mas é óbvio, né? Porque eu nunca vi um anquilossauro nadando tão bem Bom, se aparecer com um predador aqui Eu me jogo na água Porque eu não estou em servidor realista Então eu posso me salvar Para não perder Meio de motossauros Mas eu estou no servidor pequeno Eu não vou entrar em servidor grande Porque além de ter muita gente se matando Pode travar muito o jogo Então eu entrei no servidor Que tem 16 pessoas jogando Apenas para não travar o jogo Se vocês estiverem ouvindo os barulhos De fundo da minha cadeira, tá? Porque esse microfone aqui Ele está muito sensível E detecta qualquer som Até sons ali do cachorro do meu vizinho Que teve um vídeo aí que eu gravei, cara Que eu postei no meu canal Aí no finalzinho do vídeo O cachorro do meu vizinho, cara Estava latindo E meu microfone foi capaz de captar o som dele Sendo que a janela estava fechada, cara Mano, que absurdo Mas ninguém ligou para isso, né? Ainda bem, vocês são top Então se um dia vocês ligarem Ouvirem um barulho de cachorro latindo Ignorem, tá, galera? Porque Sério, ter um vizinho com um cachorro Desse jeito É complicado Nossa, nem sei onde eu estou, cara Pior que não tem ninguém de Edmonto, cara Eu estou criando aqui Eu estou tentando enviar Aqui o player Mas ele não está aceitando, cara Ninguém aceita minha pack, cara Eu fico pistola O que ele está escrevendo aqui? Vou pedir para ele aceitar aqui Fala, aceita minha pack É aqui Caramba, velho Ou a pack não está aparecendo para ele Porque, poxa Eu quero ajudar ele, mano Se a gente estiver em rebanho Tipo assim, o Edmontossauro, galera Ele é que nem um búfalo Se ele estiver sozinho Ele é uma presa fácil Mas se ele estiver em manada Aí é melhor Quanto mais Edmontossauro, melhor Mas como eu estou sozinho Então eu sou uma presa fácil Estou bravo com os Triceratops Nossa, eu espero que Se eu encontrar um Triceratops Eu não vou chegar muito perto dele Por quê? Porque ele é territorialista Então eu tenho que tomar muito cuidado Vixe Nossa Isso, sobe, sobe, sobe Edmont Sobe Edmont Ai, como eu odeio Atravessar os rios Desse jogo, cara Porque o dinossauro Aí Porque o dinossauro Ele buga demais Ainda bem que tinha essas pedras aqui Que eu usei como escada Acho que eu já estou chegando Perto do centro do mapa, né, cara Eu espero que eu não encontre Algum outro aqui Mas pelo menos eu upei um pouquinho Meu Edmont Em velocidade Em dano Então agora ele está bem melhor Não tão melhor assim Mas eu acho que eu vou tentar Me defender Sem precisar de estar em uma manada Luz que as games Falou oi Deixa eu ver aqui Tá complicado, galera Tá complicado Eita Nossa, às vezes eu fico vendo Uma luzinha, cara E aí eu fico achando Que é carnívoro Olha lá, ó Eu fico vendo uma luz Piscando Corre Uta Vixe, eu vou fechar aqui o chat Porque eu percebi Que tem Uta Bom, um Uta Para mim não tem problema nenhum Mas em grupo Aí já tem um problema Se for um Uta sozinho Aí não tem problema Eu não vou me preocupar com ele, não Mas se ele estiver em grupo Aí eu estou ferrado, cara Porque eu estou sozinho Então eu sou uma presa fácil Então a gente tem que tomar muito cuidado Porque o Edmonto, cara Ele, apesar dele ser bem grandão E maior que o Para Ele é muito E talvez até mais forte que o Para Ele não é muito forte, não Qualquer carnívoro consegue matar ele Inclusive até o Carnotaurus Eu não sei se um Carnotaurus consegue me matar Mas eu acho que sim, né Dependendo aí do Edmonto Então eu tenho que tomar muito cuidado Mas como eu já sou adulto, ó 100% adulto Então tá de boa pra mim Por enquanto E também estou numa região aqui Onde não tem ninguém, né E é bom eu ter entrado num servidor pequeno Porque aí eu não tenho mais Muita chance de morrer Se eu tivesse entrado num servidor Que tinha 40 pessoas jogando Aí a chance de eu morrer era grande E galera, desculpa, tá, galera Porque as noites desse jogo são péssimas São péssimas Não dá Desculpa, tá, se você não estiver vendo meu vídeo direito Porque Essa noite do jogo realmente é muito Muito chato Muito chata mesmo Não dá pra enxergar nada A visão noturna nem ajuda Nem salva A visão do jogador Não, não vou atravessar esse lago, não Esse rio Ah, já sei onde eu estou, cara Eu tô perto daquele lago lá Mas não tem ninguém aqui Mas eu não vou ir pra lá Porque pode ter algum Uta ali Aí eu tô ferrado Vamos lá Isso, desce, desce Desce, caramba Isso Vamos então Correndo aqui Eu não vou comer nada Porque eu não tô com fome Eita Peraí Ah, não tem nada não Tá de boa Não vamos ficar correndo muito Pra ele não gastar vitamina à toa É, galera Eu tô percebendo aqui, ó Lembrando O Amber do jogo Ele é como se fosse um dinheiro Tá, tô dando uma dica aqui Pra jogadores novatos O Amber desse jogo Ele é 200 200 não O Amber desse jogo É como se fosse o dinheiro do jogo Você pode comprar skins É Não só skins Mas também outros dinossauros Como o Stegoceratops E o Ankylodocus Só que eles são Só que eles são muito caros Então se você quiser ter esses dinos Junta os seus Ambers, beleza? Eita Ah, ah não Uta, 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 uta Ai, meu Deus do céu Meu Ah, não, você tá de sacanagem, mano Não, 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 não Será que eles me viram? Ah, eles não me viram Graças a Deus Ou me viram Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não faço Ó, esse que é o problema da noite, cara Você não tem noção Da onde você Da onde você está Você pode estar numa região Bem perigosa E você nem sabe Sabe Eu só espero Que não tem algum Indominus Ou um Indoraptor aqui Porque senão Bom, já encontrei ali Um grupo de Uta Mas eles não me viram Ainda bem Esse que é o problema, cara Em servidor público Os Uta sempre vão estar em grupo Olha que sacanagem, né? Tem grupo de Uta Mas não tem grupo de Edmonto, né, cara? Sacanagem O último servidor que eu entrei Tinha mais Tinha muito Edmonto Tipo, no servidor real Eu já tinha muito Edmonto, cara Muita gente jogando de Edmonto Mas é claro Tinha uns predadores também Que eram Que estavam lá pra proteger Para me proteger É, pra me proteger Mas também pra Formar uma manadinha Um rebanhozinho Porque quanto mais Edmonto Porque esses Edmonto aqui, galera Ele é obrigado a ficar em grupo Porque sozinho, cara Não dá pra jogar com ele Quer dizer, eu tô conseguindo jogar Mas tipo assim O Edmonto sozinho Ele é muito fraco Mas se ele estiver em bando Em manada É muito melhor É que nem o Búfalo, cara Se o Búfalo estiver sozinho Ele é uma presa fácil Mas se ele estiver em manada Ele é forte É, a união faz a força, galera Então é recomendável Que o Edmonto esteja em grupo Inclusive isso é fato O Edmonto realmente andava Em grandes rebanhos Para se proteger dos predadores Não tem nada aqui Ainda bem Vixe Maria Eu vou ter que atravessar Esse rio de novo Não, não vou atravessar Esse rio Porque Não vou Não vou arriscar Falta aí Uma toquinha Caraca, velho Não fica de dia, mano Que agonia Ah é Daqui a pouco Vai ficar de dia Nossa, mano O servidor que eu entrei Estava de dia Mas não tinha ninguém jogando Porque no servidor realista As pessoas só jogam pra caramba Quando Tem coisa Então, galera Não reclame também Eita Isso aqui é areia? Ou é um lago? Porque teve uma vez Que eu confundi areia Com água Não É areia mesmo Então tá de boa Ah, a gente tá no litoral A gente ficou bem longe Peguei vários caminhos aleatórios Para fazer tudo isso aqui Ah, eu queria que esse episódio fosse bem legal Tipo, com Com vários Edmontossauros Andando em manada Me protegendo Ia ser incrível Mas eu entrei no servidor Que não tem quase ninguém Jogando Edmontossauros E também tá de dia Nem sei onde essa galera tá Quer dizer, tá de noite E eu não vou nem cortar Porque a qualquer momento Vai aparecer algum predador Que vai querer me matar Então aí é complicado Bom, se eu conseguir Se eu conseguir super viver Até o final desse vídeo Eu vou salvar esse Edmontoss E tentar usar ele Em alguma manada Eu não sei se nem se vai ter Eventos de manada De Edmontoss No... 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 No prior extension realismo Mas provavelmente vai ter E eu espero Tá Então vamos então correr Não muito, é claro Só que o problema é que Aqui no jogo Não tem trote, né É, não tem trote Isso Aham, vamos lá E uma curiosidade, galera O Edmontossauro Ele tinha tipo Um casco Não é bem um casco Mas tipo assim As patas de anteira dele É como se fosse Tipo uns cascos Mais ou menos Será que vai morrer? Cai da cadeira Cai da cadeira Meu Deus do céu Essas pessoas Não tem limites Mas tudo bem Ai, mas então galera Esse vídeo vai ficando Por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreva no canal Curta minha página No Facebook Se você quiser jogar O prior extension Eu tô deixando o link Aí embaixo Beleza Do jogo E se você quiser Que eu trago mais Deixe pro extension Deixa seu like Também Apoia demais Essa série Beleza Beleza E eu tô trazendo aqui O novo dinossauro Que lançou recentemente Que é o Edmontossauro Beleza Meu adrossauro favorito Então, gente Falou O novo dinossauro O novo dinossauro